Quando ela passa Ai quem me acorde Com ela em sonhos me deito Com ela eu sonho acordado Depois ao vi-la passar Não sei o que inventar Fico descontrolado A bela é esta mulher Que me faz tremer e sonhar acordado Quando ela passa Quando ela passa Até a tensão me sobe Ai quem me acorde Ai quem me acorde Quando ela passa Quando ela passa Até parece que morde Ai quem me acorde Ai quem me acorde É ela a mulher dos meus sonhos É ela quem eu quero tanto Mas quando ela vai passar Não tenho coragem Para me declare Ao vi-la eu fico tão louco Não sei o que fazer Só para conquistar Quando ela passa Quando ela passa Até a tensão me sobe Ai quem me acorde Ai quem me acorde Quando ela passa Quando ela passa Ai quem me acorde Ai quem me acorde Quando ela passa Quando ela passa É que parece que morde Ai quem me acorde Ai quem me acorde Ai quem me acorde ежë Tchau Ai quem me acorde Ai quem me acorde foi Eu